Prova de novo. Ah, baixão. Marcio, tô me preocupando que amanhã vai ter prova depois da festa. Pra quem bebeu pouquinho... Tem o que? Amanhã vai ter prova depois da festa. Por enquanto tá bom. Como eu? É, não sei. Eu pensando nisso, todo mundo não. Porque amanhã tem festa. Ah, viva como se não houvesse amanhã. E eu aqui agora tenho uma manhã. De novo. Mal. Tá vazio viradão na festa. Não, eu não dormi, velho. Não, eu dormi. Mudei muito mal. Porque eu fiquei fora do quarto, né? Por causa do almoço. Ah. Eu cochilei na sala. Não, eu não dormi. Eu não dormi.